O que é o VAR? Vamos ver se a bola entrou ou não entrou e vamos botar impedimento para o VAR dirimir. Mas o impedimento é complicado. Por quê? Porque o impedimento tem o momento do passe. Então você tem que estar olhando a bola, ou não olhando a bola, mas sentindo o momento que é tocada a bola, porque nesse momento é que se caracteriza o impedimento. É um jogador que está na frente e só tem um goleiro. Aí começam a ter as dúvidas. Por quê? Porque a regra de impedimento foi criada em 1935. Eram três jogadoras para não estar impedindo, diminuiu para dois, porque eles queriam mais gols. Chegou um momento na Copa de 1986, diziam que mesma linha era impedimento. Mudaram para a mesma linha, não é impedimento. Tudo visando ter mais gols. Porque a FIFA fazia uma cruzada de ter mais gols, a ponto do Avelange ter dito numa entrevista que era melhor aumentar o tamanho do gol. Aí eu falei, presidente, pelo amor de Deus, tudo menos isso. Porque como é que vai mudar o tamanho do gol no mundo todo? 7,32 por 2,44? Não vai mudar nunca. Vai ter estádio com gol pequeno e estádio com gol grande. Aí ele parou de falar nisso. Mas aí eles inventaram o VAR. Inventaram que ele tinha que marcar impedimento também. Anularam a função do Bandeirinha. Todo gol eles vão checar. Então, o que acontece? Bota um bonequinho lá, bota um... Já que eu falei de sorvete, não tem mais vendedor de sorvete, estão todos desempregados. Bota o vendedor antigo de sorvete para ser Bandeirinha, porque ele vai ficar parado lá. Tudo que é gol vai ser checado. E aí começaram a aumentar o protocolo, que é uma palavra horrível, as funções desse VAR. Ele vai interpretar se foi pênalti ou não foi pênalti. E se ele achar que foi pênalti, a interpretação dele, vista na televisão, que é mentirosa, a imagem é mentirosa, eu garanto para vocês. O que aconteceu? Ele começou a interferir, dizendo, olha, o senhor não deu pênalti, vai olhar na televisão que foi pênalti. Vá lá olhar aqui na televisão, que foi mão. Quando eu digo mentirosa, porque a imagem da televisão é composta de fotografias. Essas fotografias fazem uma sequência, é a imagem da televisão. E aí o que acontece? Quando você coloca uma imagem fechada e vê um jogador se apoiando no adversário, você diz assim, olha, ele apoiou no adversário e fez um gol irregular. Não! É que ele já tinha cabeceado, a bola já está a um metro da cabeça dele em direção ao gol e na queda, ele ao cair, ele se apoia. É que é normal isso, mas não. Baseado na fotografia, o VAR, olha, sim, está lá, apoiou. Olha, vê lá, porque ele está apoiando no adversário. E mostra essa imagem fechada e não mostra a sequência do lance. Mesma coisa no lance de mão. Eles mostram a bola batendo no braço do jogador. Mostra a jogada inteira. Mostra que tem jogador que está entrando na área ou fora da área e chuta de propósito em cima do adversário para cavar o pênalti, para a bola bater no braço. Está errado. E agora a FIFA testou que está tudo errado em relação ao impedimento e contratou uma empresa inglesa com um dinheirão para botar câmaras em toda espalhada no estádio, que nós não veremos na televisão, quem vai ver ou vá, para comprovar o momento do passe e comprovar a linha de impedimento. E onde está o erro? Eles continuam com a linha de impedimento como se fosse aquela linha de fotochar de cavalo de corrida. A linha de impedimento tinha que ter 12 centímetros, como 12 centímetros tem a linha lateral, tem a linha de fundo, tem a linha de gol, tem a baliza, tem 12 centímetros de diâmetro. Por que não botam uma linha branca para marcar um impedimento de 12 centímetros? Aí nós vamos ter jogadores, atacantes e defensores com alguma parte do corpo sobre essa linha branca e a mesma linha. E a mesma linha é gol. E nós devemos ter mais gols. Aí eles mudaram tudo e esqueceram de mudar a linha. Aí o que a Inglaterra fez? Ampliou a linha. Porque os ingleses estão um pouco lixo e lixando o que a FIFA manda. Eles veem qual é o mais certo. E aqui no Brasil agora já estão estudando aumentar a linha. Vão pedir permissão à FIFA. Pese permissão, nada. Aumenta a linha. Bota uma linha branca de 12 centímetros que nós vamos ter mais gols. Essa semana teve um lance do Cânon que estão discutindo até agora. Se fosse uma linha branca, é mostrar que era a mesma linha. Ou legal. Não, botaram uma linha de fotochagem de jockey que é muito difícil. Um jogador narigudo, como eu, está sempre em impedimento. Um jogador que tem a pé grande, que eu não tenho tanto, está sempre com o dedão impedido. Está errado isso.